Olha, enterrado o corpo do ex-prefeito de Joinville, Marco Antônio Tebaldi. O cortejo dos centro-eventos até o cemitério municipal foi liderado pelo caminhão dos bombeiros. Políticos, amigos e familiares acompanharam a despedida. Durante todo o dia, o movimento foi intenso nos centro-eventos Calhansin. Representantes políticos, amigos, familiares e eleitores passaram pelo local para se despedir de Marco Antônio Tebaldi. Uma celebração ecumênica foi realizada durante a tarde e familiares prestaram homenagens ao político e se emocionaram. Marco Tebaldi era presidente do diretório do PSDB em Santa Catarina. Ele seria homenageado na Câmara de Vereadores de Joinville nesta segunda-feira, onde receberia o título de cidadão honorário pelos serviços prestados à cidade. Tebaldi assumiu a prefeitura em 2002, após a renúncia de Luiz Henrique da Silveira. Em 2004, foi reeleito em primeiro turno e ficou na prefeitura até 2008. Significa um grande espaço que fica aberto. O Tebaldi tinha uma grande contribuição para a cidade, passou metade de sua vida aqui. Estamos aqui, neste momento, participando da missa de despedida ao Tebaldi, que, além de saudade, vai ter um grande vazio para a nossa cidade. Tebaldi, há dois anos, lutava contra um câncer no pâncreas. Ele morreu às 7h10 da noite de domingo, no hospital particular onde estava internado. O que nós podemos constatar, neste momento, é o vazio. O vazio de um homem que deixa a memória de um homem que sempre se dedicou às melhores causas de Joinville e de Santa Catarina, que sempre soube dizer presente às melhores causas, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. O Marco Tebaldi é uma memória de um homem bom que fica para todos nós. O corpo de Tebaldi foi levado até o cemitério municipal no caminhão dos bombeiros e escoltado por viaturas da PM e da Guarda Municipal. Uma breve oração foi feita e prestadas mais homenagens. Marco Antônio foi enterrado ao lado do túmulo do senador Luiz Henrique da Silveira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.